Na segunda-feira, dia 8, Cauã Reimonde causou agitação na web ao deixar um comentário em uma publicação de Sabrina Sato. O ator, que anunciou o fim do casamento com Marina Goldfarbar gargou algumas semanas, e a apresentadora, que se separou de Duda Nagli no início do ano, receberam mensagens de internautas torcendo por um possível romance. Sabrina postou uma foto da campanha publicitária em seu perfil oficial no Instagram e Cauã reagiu à publicação com um emoji de raios. A musa respondeu com um emoji de soquinho e enviando um beijinho, o que levantou a possibilidade de um romance entre as celebridades. Os internautas começaram a brincar sobre um possível casal entre os dois. Tá rolando, hein? Comentou uma seguidora. Você está de olho na Sabrina. Questionou outra internauta. Está pintando um casal aí, gente? Comentou outro seguidor. Até o momento, nem Sabrina nem Cauã se pronunciaram a respeito dos boatos.